A gente já fez a minha mão com a sábio de tudo certo. A gente já fez a minha mão com a sábio de tudo certo. A gente já fez a minha mão com a sábio de tudo certo. A gente já fez a minha mão com a sábio de tudo certo. A gente já fez a minha mão com a sábio de tudo certo. E aí